O movimento no Parque de Exposições de Goiânia já está intenso. Nos estandes, empresas expondo produtos, serviços e veículos. Durante o dia, as atividades são voltadas para o agro. Isso justifica o vai pra lá e vem pra cá de bovinos, animais nelore que participam de competições ranqueadas. E aqui tem uma turma que cuida da saúde dos bovinos. O José Cláudio é casqueador, o profissional que trata os cascos dos bois e vacas. Com o apoio dessa máquina, o José Cláudio faz o trabalho dele. Esse bovino aqui, como está a saúde do casco dele? Olha, como são animais monitorados constantemente, inclusive esse animal é de um cliente nosso, a saúde do casco desse animal especificamente está em perfeito estado. Um casco bem pigmentado, um casco bem formado. Por quê? Porque são animais que realmente são cuidados criteriosamente. Para aqueles criadores que queiram fazer manutenção, é importante cuidar do casco do animal mesmo? Aquele animal que está no pasto, que está no barro, que está na fazenda, eles podem apresentar doenças que podem causar outras coisas, como comprometimento de rendimento? Sim, sem sombra de dúvida. Essa questão do casqueamento, isso não é só estético. Quero deixar bem claro que hoje, infelizmente, a minoria dos pecuaristas que tem essa preocupação. Mas começando a partir do casco, as condições do casco, vai diminuir produtividade, fertilidade, ganho de peso, rendimento do animal. Porque aqui nada mais é do que o alicerce do animal. O José Cláudio atua em seis estados e trabalha com o rebanho Nelore ranqueado. A saúde destes animais precisa estar sempre em dia. Inclusive, durante o julgamento, os jurados avaliam vários quesitos, inclusive o aprumo do bovino. Nós monitoramos com avaliação o que? A forma que esse animal está pisando no chão. Se ele está pisando corretamente, não só com a estrutura de casco, mas sim com toda a estrutura do membro. Porque esse animal tem que estar muito bem aprumado, que nós chamamos de aprumo. O membro do animal tem que estar corretamente perfeito, para que ele possa chegar na pista e não perder para um outro competidor. O Edmilson tem experiência de quase 30 anos na área e já foi até instrutor do Senar Goiás. Ele trabalha com o brete de elevação. Mais indicado para fazer o manejo com gado de leite. No mercado existem várias marcas e modelos de tronco. Tem esse que é de elevação, que pega e eleva o animal. Isso não precisa tombar, não precisa dar jejum, evita o timpanismo ou empazinamento, porque não tomba o animal, não dá torção e deslocamento de abomasa. E ajuda a gente demais. A gente mexe com casco, joelho, coluna, né? Então você não sente dor. E tem um rendimento bem maior, o dobro de um tronco convencional. O gado leiteiro pode sofrer mais com doenças do casco, como broca e dermatite, além de outras que podem comprometer o rendimento do animal. Esses animais são de corte, são nelores aí, e que participam de várias exposições Brasil afora. Todos eles passam, então, por tratamento do casco. Os cascos são bem observados. Mas o pecuarista de leite também precisa estar atento à saúde dos cascos do animal. Inclusive, pode causar prejuízo se não tratar dos cascos. É, isso. Infelizmente, o casco, ele está para o animal, igual o pneu está para o carro, igual o alicerce está para a casa. Todas as funções zootécnicas esperadas num bovino, seja de leite ou de corte, depende da saúde dos cascos. Então, o casco é o alicerce. Se o casco não vai bem, nada vai bem. O problema aí de casco pode causar a morte aí, se a gente pegar números do Brasil, chegam a assustar. Infelizmente, 1% do rebanho nacional morre todo ano por problema de casco. Isso é uma pesquisa recente. Se a gente for pensar que o nosso rebanho nacional está em torno de 200 milhões de cabeças, 1% desse número significa 2 milhões de animal morre todo ano por problema de casco. Se a gente for pensar nesse número de 2 milhões, parece muito. Mas é 1%. De 100 morre 1. Se a gente for pensar de 100 morre 1, parece pouco. Só que enquanto manca uma vaca nelore no pasto, manca 20 vacas de leite no meu curral. A vaca de leite, a incidência de problema de casco no rebanho leiteiro, ela é 20 vezes mais. E é bom observar o animal andando. É que dá para identificar se pode ter algum problema nos cascos. Score zero, o animal parado tem que estar reto, a cabeça tem que estar alta, a coluna tem que estar reta, os passos tem que estar seguros, igual um soldado, e a pata de trás tem que encobrir a da frente. Isso é score zero. Então, geralmente, um animal no score zero, a gente não preocupa com ele. Se está zero, está zerado. O que é score 1? O score 1 é quando o animal parado está reto e quando ele anda, ele dá uma leve arqueada. Ele está me contando que o problema está começando. O que é score 2? É quando parado ela está arqueada, quando ela anda, ela continua arqueada e, geralmente, a pata de trás não encobre a da frente. Os passos ficam irregulares. Se você não cuida, não faz nada nessa vaca no score 2, ela pula para o score 3. O que é score 3? É quando o animal parado está poupando o membro e quando ele anda, ele continua poupando o membro. É visível a dificuldade na locomoção. Um animal desse chega a perder de produção de 30% a 50% da produção. Se eu não cuido desse animal no score 3, ele pula para o 4. O que é score 4? Geralmente, é aquele pé grosso, com edema, inchaço, vermelhidão, fibrose. O animal no score 4, ele tem 10% de chance de recuperar. Então, daí a importância do score de locomoção. Quanto mais cedo você pegar, quanto mais baixo for o score, maior é o índice de recuperação, menor é o prejuízo. E a imunidade do animal está alta, o índice de recuperação é maior e o tratamento também fica mais barato. E a imunidade do animal está alta, o índice de recuperação é maior e o tratamento também fica mais barato.